Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog recebendo amigos aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou receber os meus amigos queridos para um open house E vou mostrar todos os preparativos para vocês E hoje eu começo no estacionamento, mas diferente dos outros vídeos Eu não estou no estacionamento do supermercado, de padaria Não estou em estacionamento onde eu vou buscar comidas Mas sim, eu quero muito ir em busca de uma tábua Porque eu estou muito inspirada em preparar uma tábua, sabe? De frios bem grande, igual nesses estilos do Pinterest, sabe? Que eu acho que fica super legal e eu acho que vai ficar muito criativo A recepção hoje vai ser toda nesse estilo de petisco Que é bem prática e fácil de organizar Então eu estou indo lá agora, vou lá na marca própria Estou aqui no BH Outlet, que tem uma loja E vou lá ver se eu acho a minha tábua perfeita Muita coisa no estilo de porcelana, sabe? E eu queria uma tábua de madeira, de outro material Para fazer a minha montagem de mesa de frios Que eu acho que vai ficar super legal Quero colocar bastante queijo, presunto, castanhas Eu estou muito empolgada em preparar algo bem inspirador E que seja também bem bonito visualmente E claro, gostoso, né? Porque a gente não quer preparar só as coisas bonitas, não A gente quer preparar coisas gostosas Então agora, bora lá Olha o que chegou aqui da marca própria Chegou aquela linha da Volf, de bolinhas Olha, tem o prato de sobremesa E o prato raso E chegou outras peças também Está cheio de novidades Inclusive essa linha de borboletas Que eu sou apaixonada E também tem essa daqui com as travessas Que tem uns passarinhos na ponta Olha que fofinho Olha que coisa mais linda Esse vasinho Estou apaixonada Pra minha montagem Eu quero uma tábua de queijos Então estou um pouco na dúvida Olha, tem essa daqui redonda Que inclusive é giratória E tem essa daqui, olha Essa daqui é R$39,90 É mais basiquinha Dá pra usar desse lado, né? Ou desse lado aqui Dá pra usar dos dois lados Só que ela tem aquele furinho, sabe? E tem essa daqui Que inclusive Eu até já dei pro meu pai De presente pra fazer churrasco Ela é bem mais grossa, sabe? Assim, você vê que é mais robusta E também dá pra usar dos dois lados Gente Estou doida com esses refratários coloridos Porque confesso que já estou Um pouco enjoada dos meus E aí, olha Aqui tem esses com a borda preta E tem com a borda vermelha também Aí eu estou na dúvida Porque eu amo vermelho Mas eu acho que o preto Acaba que é mais neutro Assim, se você vai fazer uma coisa mais Sofisticada Ele funciona melhor do que o vermelho Apesar de amar o vermelho Gente Chegamos aqui agora Hoje Na nossa segunda casa Que é a Boníssima Entendeu? Que viemos aqui Buscar as comidinhas Para a noite de petisco E bastante frios Pra poder encher aquelas tábuas, né? Que eu selecionei lá na marca própria Ai, estou doida pra escolher as coisas Lucas, está o quê? Está de papo ali, ó Está de papo Estou aqui agora Escolhendo os queijos Pra colocar na minha tábua Aqui na Boníssima E eu já peguei várias coisas também Presunto Aqui tem tudo, gente Algumas torradinhas Assim Esse grissine Que fica muito fofo Pra servir de petisco Que é esse negócio Esse paletinho, sabe? Temperado Tem bastante coisa aqui Pra eu montar a minha tábua E vai ficar lindo, gente Estou muito empolgada Sem contar que vai ficar Muito, muito gostoso Escolhendo o vinho E eu acho que eu vou levar Esse salvinho en blanc Chileno aqui Que inclusive está até na promoção Junto com esses outros Que também estão na promoção Esse AS aqui Está R$23,90 E ele é muito gostoso Ele é muito gostoso Cabernet Sauvignon Também estileno Cheguei aqui das compras Chegamos, na verdade, né? Eu fui na marca própria sozinha Depois eu busquei o Lucas Ele estava lá na casa da mãe dele Passei no meio do caminho E busquei o Lucas E assim, eu confesso, gente Que eu estou com o coração o quê? Coração acelerado Porque eu estou na correria Hoje de manhã Eu fiquei a manhã inteira trabalhando Acabei muito tarde E eu queria muito fazer O tal tábua de frios Eu acho que isso inclusive Vai me ajudar Porque se eu fizesse uma recepção Que eu tivesse que elaborar mais pratos Eu não ia conseguir Por causa do tempo Além da tábua de frios Que é bem grande Que já poderia ser, assim, considerada Só uma noite de petiscos, tá? Porque a tábua tem bastante coisa Mas eu sei que como vem homem O homem gosta de comer Às vezes alguma coisa mais quente Dá uma reforçada Eu vou preparar também Um filé ao molho gorgonzola Que tem muito tempo que eu não preparo E quem acompanha os vídeos aqui do canal Com certeza já deve ter visto Vou preparar também um frango com catupiry E também umas batatinhas assadas Porque aí funciona tipo Tipo um prato principal Mas ainda assim servido De maneira como petisco, tá? Então agora eu vou correr Pra começar a fazer tudo E vou falando com vocês Colocar as batatas pra cozinhar De sobremesa Tô preparando mousse de leitininho Eu já fiz aqui no canal Um vídeo Só explicando como preparar O mousse de leitininho Então eu vou deixar ele aqui embaixo, tá? E não vou mostrar tanto passo a passo Porque a receita basicamente Vocês têm nesse vídeo Então a parte pra vocês conferirem, tá? E aqui, gente Aqui já tá pronto Só falta colocar o chocolate Que eu comprei esse alpino Vou até pedir pro Lucas Me ajudar a ir ralar ele Pra gente jogar por cima Eu não vou colocar agora Porque ainda tá mole, né? Então já vou levar isso daqui Pra geladeira E posso até finalizar na hora Caso eu já deixe o chocolate pronto Posso finalizar até na hora de servir Essa travessa aqui Ela é bem parecida com a que eu usei No dia que meus pais vieram aqui Só que aqui ela é maior Essa é a versão menor Essas travessas Vários de vocês me perguntaram Eu ganhei de casamento E a loja já nem existe mais Mas ela realmente é linda, né? E é bem versátil Eu gosto bastante de servir sobremesa Nessas travessas Sem contar que elas podem ir na geladeira Já com a tampa E realmente fica muito prático A batata já tá prontinha Aqui está a carne O filé mignon Geralmente eu compro aquele filé mignon O estrogonofe Que já vem picadinho E ele vem bem limpo, sabe? Mas é claro Eu sempre dou uma verificada E eu temperei com sal e pimenta do reino Agora eu vou começar a preparar O gorgonzola, né? A carne com molho gorgonzola Sei que muita gente Tem um pouco de restrição Acha que o queijo gorgonzola Não é tão gostoso Mas esse molho Fica muito bom Porque o gorgonzola Não fica tão forte Fica bem mais leve E não precisa temperar Só se você quiser, tá? Porque o queijo gorgonzola Já é um queijo mais forte E muitas vezes Não é necessário o tempero Então Agora eu vou esperar Derreter aqui Depois que a gente Misturar a carne no molho Fica assim, gente Tá meio claro aí no vídeo Mas pessoalmente Tá mais amarelo Eu tô achando que tá um pouco Claro no vídeo Mas Aqui na câmera Pelo menos Então agora Eu vou deixar Tampadinho Pra na hora de servir Só colocar no forno E pronto Olha pessoal Agora com a batata cozida Eu vou cortar a batata E mostrar pra vocês Eu tô fazendo Aquela batata da minha sogra Com alecrim Só que eu tô cortando De uma forma diferente Ao invés de cortar Assim Eu tô cortando ela Ao meio E fazendo tipo Uns Uns Tipo como se fosse Uns filetinhos Sabe? Olha Tô cortando assim Se sobra uma pontinha Às vezes dependendo A gente tem que descartar E tô fazendo assim Vou colocar no azeite No alecrim E com sal Gente Olha como é que ficou A batata Soltei E coloquei bastante azeite Até acho que vou colocar Um pouquinho mais Pra ela ficar ainda mais saborosa Começar A fazer a montagem Dos petiscos Porque eu já quero deixar A mesa Com a bandeja De petiscos Assim Pronta Posicionada Então isso vai influenciar Na minha decoração Confesso Então vamos lá E eu escolhi Essa tábua Lá na marca própria Deixa eu deixar Tirar isso daqui Olha Escolhi essa daqui Que era aquela De 39 E ela tem um tamanho Super legal Para fazer a tábua Eu usei queijos Presuntos Geleias Eu usei pães Torradinhas O grissini Caçanha de caju Pistache Salgadinhos De vários tipos Leis Amendoins Pimentinhas Usei também Uva Maçã verde Essa berinjela Em conserva E também Damasko Começar colocando O queijo Colocar o queijo Boa Vou colocar Vou colocar aqui Vou colocar aqui Para vocês verem E eu colocar Vou colocar atrás Do brilho Mas depois Eu coloco Outra coisa Olha Tô soltando Enrolando Gente Esse estilo De tábua Tá super Em alta Eu não sei Se vocês já Viram No Pinterest Tem várias Inspirações A Katerine Também Acho que ela já Fez Em algum vídeo Dela E ficou Super bonito Também Então Fica uma Super dica Para vocês Receberem Principalmente Se for um encontro Só de mulheres Uma tábua Dessa de petisco Já é mais Do que o suficiente Porque alimenta Muito Queijo Tá A gente acha Que não Mas queijos Esses presunhos Pães Alimenta muito Mas eu tô fazendo Uma outra comidinha Porque vai ter homem E homem gosta Né Além do Parma Eu comprei Esse lombo Que é um outro Modelo de presunto Né Vou colocar Em outro lugar Olha Vou tirar o Brida Aqui por enquanto Que eu vou colocar Ele aqui Nessa ponta O presunto Tá aqui Tá E o Brie E as outras coisas Que a gente tá montando Vou pegar a castanha De caju Vou selecionar Um lugarzinho Pra ela Colocar aqui Do lado Ixi Essa visão Não tá muito boa Né Olha Acho que agora Tá dando pra Pra ver melhor Né Vou mostrando Assim também Pra vocês Então vamos colocar Um pouco de castanhas Aqui Tão vendo que tem Um Um buraco Aqui Então aqui Eu vou colocar A uva Pra tampar Esse buraco Comprei Lá na Boníssima Tem tipo um mousse Salgado Sabe Que a gente gosta Muito Coloquei o mousse Aqui ó Na ponta O amendoim Eu vou colocar Aqui ó Do lado da Aqui ó Do lado Da uva Os pãezinhos Colocar aqui Do lado Do amendoim Pra segurar O amendoim Que na hora Que eu levar Essa tábua Né Esse amendoim Vai Vai voar O grissini O copo Que meu É de cristal E esse Outro É de vidro Acaba Que dá Uma sofisticada Olha Olha como Que está Ficando Não sei Se vocês Estão Conseguindo Ver a Beleza Dessa Tábua Gente Vou colocar Um potinho Pra geleia Acho que eu vou Colocar aqui Um dos sabores Eu vou colocar Aqui E vou colocar Esse amendoim Aqui ó Nesse buraco Vou colocar Uma geleia De agudicaba Aqui Nessa molheira E agora Nós temos O que Poucos espaços Né Então Eu vou Completar O espaço Que a gente Tem Acho que Eu vou Colocar Um pouco Mais De presunto Porque O pessoal Gosta Muito De presunto Né Esse Outro Aqui É outro Modelo Eu vou Colocar Aqui Vocês Estão Vendo Eu estou Preenchendo Todos Os espaços Possíveis Dessa Minha Tábua De frio É uma Tábua De frio Mais Estilizada Mais Vou Colocar Também Um Pouquinho De Leis Aqui Onde Tem Espaço Nessa Tábua Eu vou Colocar O Leis Olha Que coisa Mais linda Gente Que ficou Eu não Sei se Vocês Já viram Na internet Tábua Nesse Estilo Mas Pesquisem Que tem Muito Modelo Legal Muito Modelo Bacana E eu Tava Doida Para Preparar Uma Assim E Essa Foi A Minha Versão Olha Ainda Cabe Mais Coisa Aqui Cabe Mais Uns Pães Aqui Olha Redar Isso Daqui Para Lá Colocar Mais Uns Pãezinhos Aqui Olha Olha Que linda Que está Essa Tábua Gente Nossa Eu Amei 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 Gente Eu Tenho Duas Opções De Jogos Americanos E Eu Não Sei Qual Usar Na Dúvida Confesso Olha Não sei Se eu Uso Esse Que é Rosa Com Com Esse Estopa De Azul Maravilhoso Ou Esse Daqui Que Ele Combina Muito Com a Minha Mesa Sabe Por isso Que eu Estou Muito Na Dúvida Vou Colocar Ali Pra A gente Resolver Na Verdade Eu Acabei Montando Três Bandejas Eu Achei Que ia Montar Só Duas Lá Na Marca Própria Eu Já Tinha Selecionado Três Só Que Pra Trazer Pra Casa Porque Eu Tenho A Mesa De Jantar Então No dia Que Viesse Mais Pessoas Eu Precisaria De Três Só Que Eu Achei Que Mesmo Aqui Na Varanda O Três Ficou Adequado Pra Servir Todo Mundo Sabe Senão Quem Tiver Na Ponta Não Ia Conseguir Servir E Tem Coisa Mais Chata Do Que Você Tá No Lugar E Não Conseguir Servir E Olha O Tanto Que Ficou Linda Essa Bandeja Super Bandeja De Petiscos Olha E Aí Acho que Eu Vou Fazer Uma Coisa Aqui Fazer Uma Troca Vou Trocar Depois Isso Por Isso Daqui Pra Ficar Mais Espalhado Só Que Eu Escolhi Esse Jogo Americano E Eu Achei Que Não Combinou Nada Sabe Então Agora Eu Vou Colocar Esse Outro Aqui Que Eu Acho Que Vai Combinar Bem Mais Acho Que Vai Ficar Mais Rústico Combinar Mais Também Com A paleta De cores Das Comidas E Não Vou Colocar Flor Eu Vou Deixar As Flores Em Outros Ambientes Às Vezes Num Outro Cantinho E Deixar As Comidas No Sem Coloquei O Outro Jogo Americano E Eu Achei Que Ficou Muito Mais Bonito Eu Gosto Muito Daquele Outro Que Tava Só Que Eu Achei Que Esse Combinou Muito Mais Com A paleta De cores Sabe E Assim Se Você Quiser Fazer Essa Tábua E Não Colocar Jogo Americano E Mesmo Sabe Só Que Eu Vou Deixar O Pratinho Porque Eu Sei Que As Pessoas Ficam Mais Confortáveis E Também Porque Eu Tenho Lugar Pra Todo Mundo Se Sentar Então Tem Um Copo Aqui Que Tá No Lugar Errado E Eu Vou Colocar Aqui Como A Minha Mesa É Um Pouco Estreita Tá Pegando Em cima Dos Jogos Americanos Mas Não Tá Atrapalhando No espaço Porque Eu Tô Usando Prato De Sobremesa Pros Petiscos Agora Eu Vou Colocar O Guardanapo E Eu Ainda Não Sei Qual Guardanapo Que Eu Vou Usar Mas Quando Eu Finalizar Tudo Eu Mostro Pra Vocês Mas Uma Coisa Eu Falo Eu Tô Assim Achando Muito Bonito Tô Comendo Com Os Olhos Espero Que As Suas Preferências Tá Isso É Apenas Uma Ideia De Apresentação De Petiscos Que Eu Tô Vendo Na Internet Nos Sites Gringos E Tudo Mais Eu Acho Que Tá Super Em Alta Eu Acho Que Uma Inspiração Muito Legal Pra Vocês Que Gostam De Receber E Acompanha Os vídeos Aqui Do Canal Coloquei A mesa A mesa Já Tá Pronta Olha Coloquei Guardanapo Flores Com O Guardanapo Cru Tá Esse Porta Guardanapo É Da Aurora Decor E Eu Mesclei Os Dois Modelos Da Marca Tá Que É Super Diferente É Uma Argola Mas É Trançada É Muito Bacana Misturando E Fazendo As Composições O Jogo Americano Já Tinha Mostrado Pra Vocês O Resultado Da Mesa E A Montagem É Essa Você Vê Que Nem Precisa De Flores Pra Decorar Porque Uma Mesa Dessa Cheia De Petiscos Deliciosos Já É Realmente Uma Decoração Né Gente Eu Tô Assim Apaixonada Reparem Os Detalhes Aqui Olha Eu Deixei Essa Bandeja Que Foi Minha Querida Aluna Grace Da Loja Dela Que Me Deu É Casador No Loja Dela Vou Deixar O Insta Aqui E Olha Que Linda Essa Bandeja Gente Eu tô Apaixonada Vou Usar Muito Aqui Na Minha Casa Nova Coloquei As Taças Para Bebidas Alcoólicas Como Eu Não Sei Quem Vai Querer Beber Cerveja Quem Vai Querer Beber Vinho Eu Vou Deixar Aqui Provavelmente Os Meninos Vão Querer Cerveja E Meninas Vinho Mas Pra Não Ficar Um Monte De Taça Na Mesa Já Que Já Tem Muita Coisa E Já Temos Taça De Água Resolvi Deixar Aqui Nessa Bandeja Maravilhosa Aqui Eu Tenho Um Balde Porque Eu Vou Colocar Um Balde De Gelo Pro Vinho Principalmente A Água Que Eu Vou Deixar Para Colocar Mais Na Hora Mesmo E Um Guardanapo De Papel Por Segurança As Flores Que Eu Deixei Aqui No Fundo Para Decorar E É Isso Tá Tudo Pronto Pratos Que Eu Vou Servir Tudo Pronto Algumas Louças Lavadas Ali Que É Só Guardar Mas Já Tá Todo Limpo Eu Ia Preparar Um Frango Com Catupiry Eu Tinha Falado Pra Vocês Mas Eu Realmente Estou Avaliando Em Não Preparar Na Verdade Eu Não Preparei Porque Tem Muita Comida Naquela Naquela Coisa De Petisco Tem Muita Comida E A A A Carne Não Vou Servir O Frango Com Catupiry Fica Pra Uma Próxima Receita De Um Vídeo Recebendo Amigos Eu Mostro Pra Vocês Como Que Faz Ou Às Vídeo De Dia De Semana Prometo Que Eu Trago Pra Vocês A Receita Aqui E É Isso Agora Eu E Tô Com Essa Saia Gente Essa Saia É Uma Saia Que Era Da Minha Vó Vocês Acreditam Ela Tem Até Um Bolso Aqui Ela De Linho Deixa Eu Mostrar Pra Vocês Aqui No Meu Closet Olha Ela Ela É De Linho E Ela É Mídia Tô Com Uma Sapatilha Eu Achei Que Fica Mais Confortável O Sapato Fechado Hoje Tá Muito Calou E Agora Eu Acabei De Colocar A Batata No Forno A Batata Eu Acho Que Vai Demorar Um Pouco Porque Tem Muita Batata Então Vou Precisar Deixar Muito Tempo Tá E Também Acaba Que Como É Uma Noite De Petisco Não Tem Problema Deixar Mais Tempo Do Que Eu Esperado Porque A Batata E A Carne Vão Ser Servidas Também Como Petisco Olha Já Tá Aqui Vou Deixar Aqui Por Um Tempo E Agora Esperar E Aí Quando Tiver Faltando Pouco Tempo Pra Batata Ficar Pronta Eu Vou E Vou Colocar A Carne Depois De Servir Os Pratos É Hora De Servir A Sobremesa E Olha Eu Já Tirei A Tampa Pra Vocês Verem Como Que Ficou Esse chocolate O Lucas Que colocou Na verdade Pra mim Ele Que ralou E jogou Aqui por cima Pra deixar A sobremesa Pronta Então Agora É hora De servir Pro pessoal Já Estou aqui No dia Seguinte A recepção Foi um sucesso E E E Estilo De recepção É Muito Bacana Porque A Gente Nós Anfitriãs A gente Consegue Participar Muito Não Precisa Ficar Toda Hora Lá Na Cozinha Então A Super Tábua Tá Muito Aprovado E Eu Espero Muito Que Vocês Tenham Gostado Se Vocês Quiserem Algum Outro Vídeo Detalhando Montagem De Tábua Falando Mais Sobre O Assunto Comenta Aqui Não Esqueça De Comentar Também O que Você Acha Dessa Recepção Curte Bastante Esse Vídeo Se Você Gostou Curte Bastante Compartilha Com os Amigos Se Inscreva No Canal E Ative As Notificações De Vídeo Eu Vou Ficando Por Aqui Um Beijão E Até O Próximo Vídeo